Esquece a calculadora e venha aprender multiplicação com vírgula comigo. 2.500 vezes 0,017. Esquece a vírgula e vamos multiplicar. 7 vezes 0, 7 vezes 0, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Não coloca nada aqui, vamos multiplicar o 1 agora. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 5 e 1 vezes 2. Esses zeros não precisa multiplicar. Agora, assunto soma. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12, vai 1, 2, 3, 4. Agora, coloca a vírgula. Aqui não tem casa decimal e aqui embaixo tem 1, 2, 3. Então, minha resposta, 3 casas decimais. A gente coloca a vírgula. Venha aprender matemática com amor. É fácil mostrar o primeiro artigo.